Eu tenho uma ótima oportunidade para pessoas frias e calculistas. No MAP, roupas de lã importadas em quatro vezes, sem entrada e sem juros. Suéter, só quatro de R$ 14,50. Parca, jaqueta ou blazer, quatro de R$ 27,50. Mantô, quatro de R$ 37,50. Você não precisa de dinheiro agora, só daqui a 30 dias. Analise friamente e calcule. Vá no MAP, o nosso MAP. Vá no MAP.